O primeiro episódio de Abril do Teatro rima necessariamente com os 50 anos da Revolução e o convidado de hoje tem necessariamente o seu nome e a sua música, por um acaso da história, como ele próprio já disse várias vezes, ligado a esse dia inicial, 25 de Abril de 74, a vida do Paulo de Carvalho fez-se dessa canção e de muitas outras, é dela e dessas muitas outras que tivemos de falar nesta conversa. Paulo, obrigada por vir ao podcast do Ana Maria II. Obrigado, vamos ver. É sempre bom, para já eu gosto de falar, gosto de falar com pessoas, enfim. E depois, por outro lado, eu é que vos agradeço o facto de me darem a oportunidade de divulgar o que ando a fazer e quem sou e essas coisas todas, porque às vezes torna-se difícil. Portanto, muito obrigado, sou eu. Ora, essa. O Paulo é convidado deste podcast no mês do 25 de Abril, no mês também em que o Dona Maria II estreia um espetáculo justamente chamado Quis Saber Quem Sou, a primeira frase da canção, que foi uma das senhas da Revolução. Este espetáculo é de teatro e é também um concerto, alguma coisa a caminho disso. E por isso, antes de ir à música, eu gostava de passar por aqui. O Paulo Carvalho também fez teatro, não foi? Que teatro é que fez? Eu tenho alguma vergonha, não é vergonha de ter participado, mas tenho alguma vergonha de dizer fiz. Não, eu não fiz, eu participei. Eu penso, apesar de tudo, não é tão certo quanto estou a dizer, mas acho que para se fazer qualquer coisa se deve estudar um pouco do que se faz. Eu nunca estudei, nunca estudei teatro, nunca andei a nenhum dos conservatórios. Andei no Conservatório da Vida, mas noutras coisas. Mas participei em quatro peças de teatro, três delas no antigo Teatro Aberto e outra peça na Companhia da Graça Lobo. Portanto, devo dizer que me deu imenso prazer. Foram descobertas muito bonitas, muito bonitas. Mas, sobretudo, sei lá, o elenco então do Teatro Aberto, sei lá, Rui Mendes, José Moraes e Castro, Enriqueta Maia, Manoel Cavaco, é pá, e muitos mais. Adelaide Ferreira, eu, Fernando Tordo, Helena Isabel, Manoel Mendonça, repara. Uma seleção de estrelas. Não, e era teatro musicado, pá, era muito engraçado. Então, mas como é que lhe acontece participar nesses espetáculos, nesses quatro espetáculos? Nós, nesta vida, seja da música, seja do teatro, chamada, eu não gosto do termo, mas enfim, vida artística, basicamente o que temos que ter é ideias para desenvolver. Temos que ter ideias para termos trabalho. E, então, isso aconteceu naquela altura. Havia ali aquele teatro, antigo, teatro aberto, não confundi com o de agora. Opa, e pronto, e havia que preencher o espaço e os dias e tudo isso. Então, tivemos essa ideia com muito bons autores, muito bons autores. Desde, opa, o Luís Tão Monteiro, o Zé Carlos Arias dos Santos, eu sei lá, tanta gente boa. E, então, fizemos três peças, pronto, e foi divertido-me imenso. Começou por dizer que, por falar da questão da aprendizagem, para dizer que se faz uma coisa é preciso da aprendizagem. Mas na música não foi também um autodidata? Fui, fui um autodidata na música, portanto, estou-me a contradizer. O que eu quero dizer, efetivamente, é que se deve estudar. Se tiver essa oportunidade, deve-se estudar. Eu devo ter tido, mas o tempo vai andando, vem andando, vem andando, e ao fim de 60 anos, nem música sei. Como assim? Não sei, não sei uma nota do tamanho de um palácio, não é? Mas pronto, é bom, é mau, é mau. Necessariamente é mau. A minha opinião, em relação a muita gente que diz, opá, sabes que esta coisa de a gente aprender música, neste caso, corta um pouco tudo o que se possa fazer naturalmente e ter espontaneidade. Não, não acho. Não acho. Não acho. Não acho. Que exemplo é que eu dou? Por exemplo, nós para podermos discutir com alguém, discutir no bom sentido, mas para podermos discutir uma notícia de um jornal, temos que saber ler. Se não soubermos ler a notícia de um jornal, não discutimos nada. Ou seja, a liberdade vem de dominar uma técnica. Imediatamente, imediatamente, acho que sim. Acho que faz todo o sentido. Então, uma curiosidade, como é que registra a música que cria, que lhe vem à cabeça, qual é o seu método? Gravadores, gravadores. Trautear com instrumentos? Sim, sim. Muito trabalho com músicos que me aturam, e que esses sim, esses sabem o que é que estão a fazer, ainda que eu saiba exatamente o que é que quero e sou capaz de discutir com eles, só que discuto de uma forma muito primária e perdemos imenso tempo. Não, é verdade. Perdemos imenso tempo. Daí eu dizer que eles têm paciência para maturar, mas pronto, basicamente é isso. Ultimamente, e se der como exemplo este último disco que fiz, vou dizer uma marca de uma coisa, mas pronto, vocês depois, se tiver que cortar a corda. Foi um disco feito com iPhone, porque é um disco que se chama 2020. 2020 foi aquele ano em que quase todos estivemos em casa aflitos, olhar para ontem sem saber exatamente o que é que havíamos de fazer. Mas eu sabia o que é que queria fazer, portanto fui fazendo música. Essa música, através dos iPhones ou do iPhone, passou para o meu grande amigo e engenheiro de som, Fernando Abrantes. Ele, isso sim, que toca bem piano e tal, devolvia-me as minhas ideias, dizendo, vê lá se é assim que queres. E eu disse, não, é assim, está bem. Olha, agora essa não. Essa é um bocadinho mais para o lado. E acabámos por fazer um disco. Mas sou capaz de discutir os acordes com ele. As notas dos acordes e tal, não é esse acorde. O acorde que eu gosto é assim, um pouco nessa base. Pronto, e ele vai à procura até que eu esteja de acordo com o que se pretende. Muitas vezes, muitas vezes, e isso é a parte boa de tudo isto, ele passa por um acordo ou outro que completa mais a minha ideia do que propriamente aquilo que eu queria. Portanto, é, pá, essa é melhor ainda. Pronto, ok? Então utilizamos esse. Portanto, basicamente tem a ver com isso. Tem a ver com a descoberta e com a confirmação, vamos dizer, daquilo que eu pretendo e que tenho dentro da cabeça. Agora não sei a discutir em termos técnicos. E começa sempre pela música e só depois vem a palavra? Não necessariamente. Não necessariamente. Muitas vezes, sei lá, quando tive necessidade ou quando tenho necessidade de fazer, de falar sobre qualquer coisa, começa a palavra e a música vem a seguir, ou vem normalmente as duas coisas ao mesmo tempo. Eu faço lá a ideia. No dia em que eu estiver a pensar muito bem o que é que vou fazer e como é que vou fazer, se calhar as coisas não saem com tanta espontaneidade. Portanto, nascem. Elas nascem. Aparecem num ficheiro no iPhone. Paulo, já quis saber alguma coisa do espetáculo? Quis saber quem sou? Não sei o que é, sei que existe, sei que existe, não vi e estou numa fase. Mas não vais criar só daqui. Sim, 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 estou numa fase de muita ocupação do meu tempo, mas vou ter que arranjar espaço para ir, vou ter que arranjar tempo para ir. Um dos sítios onde querias chegar é aqui, é quando uma canção e uma frase ganha esta dimensão quase de património nacional, é um bocadinho incontrolável o que é que acontece com ela, como é que vai ser usada, como é que vai ser declinada ou deturpada, enfim. Gostava de saber se preocupa-o saber por onde é que viaja o legado das suas criações, o que é que se anda a fazer com o que o Paulo e outros, porque no caso desta canção... Ora bem, eu nesta não posso dizer nada. Posso dar uma opinião, mas não posso dizer nada legalmente, porque não fui eu que fiz a cantiga. Sim, sim. Mas penso que uma cantiga com a importância que esta acabou por ter, e não necessariamente por mim, mas também, mas também, quem trabalhar a cantiga não é para fazer mal, é para fazer o melhor que sabe. Portanto, acredito que vai ser, que sirva para ser um bom espetáculo e que sirva fundamentalmente para chamar a atenção de muitos de nós, se não todos nós, todos é difícil, mas de muitos de nós, chamar a atenção, sei lá, do momento que estamos a viver, do que se passou com essa cantiga, para que é que serviu, visto que ela foi, foi, por muito que muita gente se esquece, só faça até por esquecer, a primeira senha do Movimento dos Capitães foi esta cantiga. Depois veio a enorme Grândula Vila Morena e o enorme Zeca Afonso. Então vamos falar da história da cantiga, e depois do Adeus, não é? O espetáculo quis saber quem sou a canção é, e depois do Adeus. A canção que é escolhida para a senha da Revolução, não por ter um conteúdo interventivo, ou até por causa disso, não é? Por não ser descaradamente política, mas porque foi a canção que ganhou o Festival da Canção desse ano, de 74. O Paulo estava a ouvir rádio às 22 horas e 55 minutos, de 24 de abril de semana, quando a canção passa na Revolução. Não, não estava, já contei essa história várias vezes, quando aves concluído. Pois já, já. Em 50 anos, não, não estava. Estava à porta de um café que costumava frequentar, e estava dentro do carro de um amigo meu que não tinha telefonia. Portanto, nós mantivemos ali a conversa, nem sei falar de quê, se calhar de música, se calhar de algumas amigas nossas, não faço ideia, de várias coisas. perguntas, e depois ele foi-me pôr a casa, eu morava na Avenida de Roma, morava ali perto, ele foi-me pôr a casa e eu no outro dia acordei a baterem-me à porta à uma hora, uma hora da tarde, a baterem-me à porta e pronto, fui abrir a porta e disser-me, epá, houve um golpe de Estado. Mas como tinha havido uma tentativa de golpe de Estado, dias antes, 16 de Março, pretensamente um golpe de direita, vamos dizer assim, a minha primeira pergunta foi, para melhor ou para pior, assim, apá, ainda não se sabe, apá, se ainda não se sabe, deixem-me dormir, depois logo se vê. Mas foi impossível, foi impossível, quer dizer, a partir dali, foi vir para a rua, foi o entusiasmo de todos os dias, o que é que se passa, o que é que não se passa, até se ter a certeza do que se estava a passar, tudo isso foi muito bom. E quando é que, como é que se soube, no dia a seguir, presumo que a sua canção tinha sido uma das senhas do 25 de Abril? Foi logo nesse dia a seguir ou não? Foi logo, porque a história foi logo contada com, epá, primeiro foi uma cantiga que foi esta, olha, até foste tu a cantar, porque não sei o quê, e depois foi o Zeca com o Grande da Vila Morena. Porque é óbvio que o Paulo não foi visto nem achado na escolha da canção para passar nesse dia. Não, 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 não. Aliás, até foi uma escolha do próprio João Paldinis, não é? Foi ele que sugeriu. A história, eu soube a história certa, anos depois, porque naquele momento, naqueles dias pós 25 de Abril, muita gente chegava ao pé de mim a dizer que, epá, fui eu que falei com fulano para não sei quantos e tal, mas a partir de determinada altura eu comecei a desconfiar, porque eram tantos, tantos, tantos. Eram muitas versões. Eram muitas versões. Eram muitos autores da escolha. Não, mas o que aconteceu foi que o Hotel Sereva de Carvalho, com mais um elemento das Forças Armadas, eu não sei exatamente o posto que ele tinha, mas sei que se chamava Costa Martins, foram à procura de alguém que na rádio pudesse, segundo, enfim, o que eles pretendiam, que na rádio pudesse pôr uma música como sinal, como primeiro sinal para que os militares saíssem, neste caso de Santarém, com o Salgueiro Maia, a caminho de Lisboa. E depois, mais tarde, outra música que confirmasse que as coisas estavam a correr bem. Quando foram falar com o João Paulo Diniz, na altura, um novinho radialista, disseram, e pá, a gente gostava, agora vocês se reparem bem, às vezes a ingenuidade das pessoas. Nós queremos pôr o Venho Mais Cinco do Zeca Afonso. E o outro disse, pá, mas espera aí, mas Venho Mais Cinco, já não havia PID, na altura era DGS. É pá, mas espera aí, mas eles estão a ouvir, vê-se, ainda por cima o Zeca não pode passar na rádio. Vê-me a música do Zeca e ainda por cima o Venho Mais Cinco. Pai, e se a gente, então que ideia é que você tem? É pá, talvez a música deste ano do Festival da Canção, é tão, mas está bem, pode ser, mas porquê? Ah pá, porque, olha, não levanta suspeitas. E depois tem uma coisa, o autor da letra é um elemento do Partido Socialista, ainda que não existisse, estava mais ou menos na clandestinidade, mas coisas. É pá, e depois os outros dois, tanto o autor da música como o fulano que canta, é pá, são dois tipos da nova, vamos dizer, da nova música portuguesa, se calhar faz algum sentido. Está bem, então ponha esse e depois a gente, a seguir outra do Zeca quando for para confirmar. É pá, e foi isso que se passou. Esta foi a história que eu ouvi contada pelo hotel. Mas já bastante tempo depois da Revolução, é? Uns bons anos depois. Só algum tempo depois é que fixou a versão. Numa homenagem que se fez em Santarém ao Salgueiro Maia, pronto, em que tivemos variedíssimas pessoas, pronto, e a história aí foi contada pelo hotel. Apesar de ser um acaso da história, não é? Como já disse. Não, não, foi um acaso. Eu estou na história, foi por acaso. Mas atenção, mas fico muito contente. Um acaso orgulhoso. É pá, sim, estou muito orgulhoso disso, mas fico naquela de, pá, mas espera aí, mas eu não fiz nada para isto acontecer, mas por outro lado estou contente porque estou lá. É um sentimento um bocado complicado. Eu gostava de dizer justamente aí, porque, enfim, uma canção que se torna senha de uma revolução, não há como não ser o som de uma vida, ou um dos sons de uma vida. Qual foi o preço a pagar por isso? Por ter a sua vida e a sua carreira tão inevitavelmente coladas a uma canção? A esta canção? Não, há canção em si nenhum. E depois as minhas tomadas de posição, tomadas de atitude, políticas, inclusive, aí sim, aí houve gente que gostou, gente que não gostou, paguei, entre aspas, por isso, porque se nós virmos bem a minha história, a minha história política, começa a minha aprendizagem mais corretamente. Porque eu não era, a família não, não é que não se falasse ou deixasse de falar, não se falava, porque não se falava, ninguém tinha medo, mas não se falava de política. E a minha aprendizagem política começa com o 25 de Abril. E começa com o 25 de Abril, o partido, as pessoas, as pessoas, vamos dizer assim, os partidos estavam-se a formar, exceto o ano do Partido Comunista Português, que já existia, mas as pessoas estavam-se a formar em partidos, e aquelas com quem eu me dava mais, acabaram por ser as que formaram o então PPD. Não confundi com PSD, porque não é mesmo, não é, quer dizer, hoje é, querendo que seja, mas não era a mesma coisa. E isto porquê? Porque é que eu estou a dizer isto desta forma? Porque me convidaram para fazer o win do PPD, que era um partido com o qual eu me identificava. Basta dizer que a linha programática do PPD era mais à esquerda que do PS, nessa altura. Estamos a falar de finais de 74, por aí. Mas depois eu achei que eu não estava bem naquele lugar, havia lugares onde havia partidos, um partido, sobretudo, onde eu podia ser mais útil com o que fazia, com o que pretendia, com as ideias que tinha, porque o partido mudou, até mudou de nome, deixou de ser PPD para passar a CPSD, e muita coisa mudou naquele partido. Mas além desses custos políticos, digamos assim, relacionados com a política, alguma vez sentiu, do ponto de vista pessoal, que um sucesso assim, no caso e depois do Adeus, também tem o seu quê de maldição, por nunca se descolar? Não, 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 não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada porque, vamos lá ver uma coisa, para já a cantiga é lindíssima, estou à vontade, não fui eu que a fiz. Se me disserem que é uma cantiga muito datada dos anos 70, da música portuguesa que se fazia nos anos 70, eu concordo que sim. Mas, por outro lado, é uma cantiga que eu tenho sempre que cantar, continuo a cantá-la, o que é que eu faço? Tento modificar a forma de cantar, os arranjos musicais que se fazem, para não estar sempre a bater na mesma tecla, a fazer da mesma forma. E acho que tenho conseguido, olha, ainda há pouco tempo, no último festival da canção, se conseguiu fazer isso de uma forma que me obrigou, quase, a cantar de mais uma maneira, de mais uma maneira. Isso dá muito prazer, dá muito gozo também, a gente tentar diversificar as coisas. Por outro lado, também acontece o seguinte, opá, eu devo esta e outras cantigas a muita gente que gosta de mim e que me anda aturar há 60 anos. Portanto, seria uma enorme ingratidão eu dizer assim, agora não canto mais, pá, não, eu tenho que cantar, mas ainda não estou farto, calma, ainda não me fartei. Não me fartei porque arranjo formas novas de cantar a canção. Bom, em 50 anos é um bom sinal, não é? Acho que isto, eu digo isto várias vezes e não entendam mal o que eu vou dizer. E cantar, cantar como viver, eu acho que é um ato de inteligência, de maneira que nós tentamos fazer o melhor possível. Há uma coisa, em relação ao sucesso, seja isso o que for, às vezes há uma espécie de erro de perceção quando falamos disso, é que o sucesso em geral é uma coisa a posteriori, ou seja, dificilmente um artista sabe que está a produzir ou interpretar um grande sucesso quando está a fazer. Completamente, nunca. Nunca se percebeu que estava a fazer um grande sucesso. Não, nunca. E já vieram alguns, já fiz alguns não só para mim como para companheiros de profissão, sei lá, e vou dar um exemplo de uma música que fiz para um dos grandes intérpretes, que foi o Carlos do Carmo, por exemplo, Lisboa Menina e Moça, que hoje é a música da cidade de Lisboa por vontade de quem manda na Câmara Municipal. Ah pá, eu sabia lá que estava a fazer uma coisa daquelas que servia, pó que serviu até agora, e que tinha a popularidade que acabou por ter e que tem. Quer dizer, agora, há é questões que são muito, são muito bonitas e são gratificantes. Eu vou a um lugar qualquer, uma casa de fados, onde está a cantar alguém, até gente bem mais nova, bem mais nova do que eu, e de repente eu vejo aquela música como reportório normal de muita gente bastante mais nova. Ah pá, isto é muito gratificante, isto é a parte boa de tudo. Sei lá se foi sucesso, não foi sucesso, quer lá saber. E aí também há uma coisa interessante, que falava há bocadinho no início, que é a questão do intérprete e do compositor. Sim. Muitas vezes o intérprete é quem, vamos dizer, colhe os louros da coisa, o compositor acaba... E o Paulo está dos dois lados, não é? Sim. Já foi intérprete de canções que não compôs e já foi compositor de canções cuja interpretação não celebrizou. Eu já me insurgi muito contra isso, porque tem muito a ver com o pessoal da rádio, tem a ver até às vezes com os próprios artistas, quando fazem os espetáculos, não dizem os nomes dos autores das músicas que escreveram para eles, artistas. Mas o que acontece é que uma cantiga, por essa falta de hábito, acontece que as cantigas são sempre atribuídas a quem as canta, e poucas vezes aos autores. Se nós perguntarmos, epá, e depois do adeus, dizem logo, ah, Paulo Carvalho, não, não é, não fez a música, a música não é. Conto muito, ok, serviu para a dar a conhecer, foi o elemento que deu a conhecer a música através do canto. Por exemplo, a mesma que estávamos a falar, Lisboa Menina e Moça, de quem é? Do Carlos do Carmo. É do Carlos do Carmo. Pronto, ok, mas tudo. É assim que isto funciona, e eu gostava que não fosse totalmente, atenção... É um pouco inevitável, não é, porque é o que chega às pessoas. É, é o que chega às pessoas imediatamente, mas também há uma falta de informação muito grande. Por outro lado, não há que pôr de parte quem as canta, quem as divulga, porque também tem uma parte muito importante. E é também uma forma da autoria, não é, da interpretação. Daí haver até os direitos conexos. Exatamente. Que é os direitos de interpretação. Por falar em sucesso, antes de 74, antes da Revolução, antes do dia e depois do adeus, houve o Shakers, anos 60, com um grupo de amigos. O Paulo Carvalho funda uma banda chamada Shakes. O Paulo Carvalho é o baterista dos Beatles portugueses. Já agora, esta coisa dos Beatles portugueses foi um rótulo dessa altura ou foi uma ideia que colou depois? Nós, por defeito ou por feitiço, nós portugueses, somos sempre qualquer coisa de qualquer lado. Felizmente, como eu digo agora, meio a brincar, mas é verdade, que já temos o Cristiano Ronaldo e o José Mourinho, portanto os outros é que são o José Mourinho e o Cristiano Ronaldo do lado da terra deles. Mas nós, não, nós andamos sempre naquela do... Ah pá, até eu não sou também, não há muita gente que me chama, e esta é engraçadíssima, que é o Sinatra português, e eu não gosto do Sinatra. Portanto, quer dizer, são estas coisas, é à portuguesa, não há nada a fazer. Mas veio logo da altura, foi uma coisa que apareceu logo na altura, essa comparação. Ah pá, não sei, não me lembro, não me lembro, francamente não me lembro, mas é natural que sim, que tenha sido. Onde é que aprendeu a tocar bateria? Nunca estudou formalmente um instrumento? Não, não, aprendi em duas latas de caramelos e dois lápis. Sozinho? Sim, e depois com os outros nós não tínhamos dinheiro para instrumentos ainda, maneira que havia que completar um pouco determinado tipo de sonoridade, vamos dizer assim. Não mais tarde, depois tive a hipótese de ter bateria, quando começámos a ser conhecidos já houve dinheiro para comprar a bateria. Portanto, foi parar, tornou-se baterista dos shakes, no fundo, porque era o que era preciso fazer? Porque não sabia tocar viola. Ok. Os outros três tocavam viola e eu não tocava nada. Como tinha algum sentido rítmico, epá, tu vais lá para trás, vais tocar a bateria. Pronto, e fui lá para trás, o que aliás me satisfazia bastante, porque eu sempre fui, pode não parecer, mas sempre fui um fulano muito tímido, de maneira que estar lá atrás sossegado, primeiro, sensacional. A bateria é bom para tímidos? Ah, pá, para tímidos, acho eu. Ainda por cima tem aqueles pratos todos à frente, não sei. Os shakes aparecem, ou começam a formar-se quando o Paulo tem uns 15, 15 anos? 15 anos, sim, 15, 16. Eram amigos do bairro? Não, até eram de outros bairros, só que houve quem me levasse até eles e conhecemos-nos, eles frequentavam mais e viviam ali perto da Alameda de Dom Afonso Henrique, conhecemos-nos e começámos a brincar, eles gostaram da minha forma de cantarolar e tal, tudo isso. Opá, pronto, e na altura era moda fazer-se, formarem-se conjuntos, como chamávamos, grupos musicais. Pois, há uma altura em que os conjuntos se passam a chamar bandas, não é? Não, isso é mais tarde. Sim, sim. Isso é mais tarde. Nós chamávamos conjuntos. Epá, temos um conjunto e tal, e não sei o quê. Bandas já é mais chutes, GNR, por aí fora. Houve uma altura da sua vida, creio que terá sido essa, em que o futebol era uma presença muito forte? Chegou a fazer, foi futebolista, profissional? Sim, a brincar, mas fui. Não, profissional não. Não. Quer dizer, pode-se dizer que era profissional, porque eles davam algum dinheiro para os treinos, para os elétricos, para a sanduys, essas coisas, portanto, pode-se dizer que ganhava algum dinheiro com isso. Agora, o ganhar era para coisas elementares, não era para viver. E foi preciso, de alguma altura, escolher entre o futebol e a música? Foi, foi. Foi porque eu, ao mesmo tempo, também, ainda por cima, trabalhava numa companhia de seguros. Portanto, era o miúdo que fazia os recados. Eu não sei muito, francamente, não tendo carro, não tendo automóvel, também não pedia guiar, porque não tinha idade para isso. Não sei como é que eu conseguia fazer tanta coisa ao mesmo tempo, andando de elétrica e de autocarro. Mas o que é facto é que consegui. Houve um tempo que teve que se escolher. Podia ter caído para o outro lado, ou não? Eu continuei a jogar à bola, que era o que eu gostava de fazer, não necessariamente num clube, mas continuei até aos 45, quase 50 anos, a jogar futebol com amigos. Todas as semanas nós fazíamos um joguito ou dois por semana. Nunca chegou a projetar verdadeiramente uma vida de desportista? Eu penso que todos os miúdos que gostam de futebol gostariam de vir a ser qualquer coisa muito grande no futebol. E se calhar eu também devo ter pensado isso, quando tinha pouca idade. Mas o que é facto é que depois se meteu a música e a música ganhou. E há uma coisa altamente ingrata na vida de um desportista, que é quase nunca permite a longevidade, não é? E a música permite. Ora bem, também queria chegar aí. É que a música ainda hoje dá. Quer dizer, hoje eu já não conseguia jogar à bola. De mara, eu consegui dar uma corrida com a idade que tenho, quanto mais andar a jogar à bola. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. 35, com muita sorte, 35 anos, para-se de jogar futebol. A música, e até dar? Os sheiks acabam por causa da guerra, por causa da mobilização para a tropa? Acabam um pouco por causa disso também. Aliás, isso era a prática de quase todos os grupos, de quase todos os conjuntos. O serviço militar aparecia, a idade de ter que se cumprir o serviço militar era ali por volta dos 19, 20 anos, e os elementos dos diversos conjuntos acabavam por se separar. Separavam-se e os grupos acabavam. E continuar a fazer música depois do fim dos sheiks, foi uma evidência, porque foi o desfazer de um grande sucesso, de um enorme sucesso à nossa escala, mas era preciso recomeçar qualquer coisa. Eu tive alguma sorte nesse sentido, porque quando os sheiks acabaram, eu depois fui para o serviço militar, mas antes disso, um ano antes, fui convidado para tocar bateria. Eu nessa altura até não tocava mal bateria. De maneira que fui convidado para tocar num grupo chamado Tilo Scombo, de um grande músico alemão que viveu em Portugal e com quem depois mais tarde trabalhei em termos de orquestrações e tal também, chamado Tilo Krasman. E aí fui para a universidade, porque eles eram 4 músicos dos seus 40 anos, eu tinha 20, de maneira que o que eu aprendi com eles foi sensacional, foi muito bom. De maneira que comecei, continuei, aliás, continuei, não houve nunca aquela, epá, e agora o que é que eu vou fazer, vou-me embora? Não, trabalho houve sempre, trabalho houve sempre. Mas e então a descoberta da voz como instrumento, como é que passa de estar numa banda lá atrás? Lá atrás. Apesar nos sheiks também ter cantado? Sim, sim. Passa porque o Pedro Osório, grande músico e arranjador da nossa terra, me convidou para ir cantar a um festival da canção em 1970. Epá, pronto, e aí começaram as pessoas a olharem para mim de outra forma, a verem mais, quer dizer, quer queiramos, quer não, a televisão dá-nos, enfim, mostra-nos de outra maneira, e eu aparecendo na RTP, no festival, nesse ano, opá, pronto, acho que muita gente, chamei a atenção de muita gente, muita gente gostou de mim. Mas para si próprio, a voz já era um instrumento ou foi uma descoberta também para si? Andava a ver quem era, andava a ver quem era. De certo modo, pode-se dizer que foi o Pedro Osório que me ajudou a descobrir uma forma de cantar em que eu me senti-se mais seguro. Pronto, e foi isso até hoje. Paulo, eu tenho uma pergunta, não para lhe fazer, mas para lhe mostrar. Vamos ouvir. Olá Paulo, aqui é o Nuno Galopim. Em primeiro lugar, quero deixar-te um grande abraço e depois uma pergunta. E é uma pergunta que tem a ver com o teu percurso discográfico. Todos sabemos o que aconteceu à relação dos portugueses com o Fado depois de 1974, e a explicação tem muito a ver com o nosso percurso político, social e cultural. Não é por aí que vamos avançar hoje. Mas de facto era tudo menos cool e não era fácil lançar discos de Fado no final da década de 70 e durante a própria década de 80. Mas tu resolveste fazê-lo ali em 1985 e até com o segundo capítulo logo a seguir num álbum seguinte. E eu queria perguntar-te precisamente como é que, numa altura em que era tudo menos cool, fazer um disco de Fado, resolveste avançar por esse caminho. Para quem não sabe, estamos a falar mais corretamente, no meu caso, em 1985, um disco que se chama Desculpem Qualquer Coisinha. Uma expressão maravilhosamente portuguesa. É aí que não quero dizer aquilo que as pessoas entenderam, mas eu posso explicar depois. Lembra-me, por favor, que eu com a conversa sou capaz de me esquecer. Acontece que, por razões que a razão às vezes desconhece ou conhece muito bem, mas, enfim, passa ao lado, nós vivíamos muito depressa que de 74 para a frente aquilo viveu-se a correr. Então, houve uma ideia, houve uma ideia. Alguém fez com que a maioria dos portugueses pensassem que não gostavam de Fado, ou que muita gente não gostava de Fado, não é totalmente verdade. O português gosta de Fado, sempre gostou, e nessa altura as coisas talvez tivessem tomado outro caminho porque muita gente publicitou, fez com que não se gostasse de Fado. Mas eu continuo a dizer que não é, não é verdade. Não é verdade. Houve gente que pagou por isso, houve gente que pagou por isso. Por exemplo, a Amália Rodrigues foi muito maltratada, sem razão nenhuma por isso, mas foi muito maltratada. Eu atribuo, eu sei a quem atribuo, mas não vou dizer. Há sempre grupos, há grupos de pessoas, enfim, que destabilizam, destabilizam não sabendo muito bem o que é que iam de fazer e aproveitam para destabilizar. Mas não é verdade que as pessoas não tivessem gostado de Fado sempre, o português sempre gostou de Fado. Mas eu fui um pouco, eu também fui um pouco, também sofri um bocado com isso. Porquê? Porque comecei nessa altura a fazer Fados, olha para o Carlos do Carmo, por exemplo, e depois a conversa era sempre a mesma. Ah, lá vêm estes fulandes que são de esquerda. Então agora estão-se a aproveitar do Fado quando não gostavam e diziam mal. É mentira. Isso é mentira. Quando não gostavam é mentira. E eu decidi em 85 fazer um disco que se chama, lá está pronto, agora não me esqueci. Vamos à explicação. Vamos à explicação. Que se chama, desculpem qualquer coisinha, que é um disco de Fados, de Fados. Onde está, por exemplo, Os Meninos do Ambo? Está, está. Eu fiz dos Meninos do Ambo um Fado quando não era um Fado. É uma música angolana, típica. Mas fiz dos Meninos do Ambo um Fado e foi talvez o meu maior sucesso, em termos de vendas, foram os Meninos do Ambo cantados à Fado, vamos dizer assim. Foi uma tentativa de chamar a atenção das pessoas, e consegui, acho que consegui, chamar a atenção das pessoas, do público, que eu não era contra o Fado, antes pelo contrário. E o desculpem qualquer coisinha, que as pessoas entendem como uma frase mais ou menos subserviência, ah, desculpem-se, não quero dizer isso. Há boa maneira portuguesa, povo, povo, e eu não tenho outra forma de dizer, é assim, o desculpem qualquer coisinha, é assim, se não gostam, o problema é vosso, vão à merda. Depende do tom com que se diz, não é? Pois, ok. Paulo, no dia 24 de Abril de 2024, aliás, exato, na noite de 24 para 25, 50 anos depois, e depois do Adeus dar o primeiro sim para a Revolução, o Paulo Carvalho vai estar em Grândola, a tocar canções do seu novo disco, 2020. Sim, as minhas, as minhas do novo disco, porque é novo, pronto, mas também, mas as cantar, a fazer um espetáculo que faço normalmente. Sim, o tal disco concebido, sobretudo durante a pandemia. Sim, não serão todas, mas tem algumas. Vai estar também, a seguir, toca o seu filho Bernardo, músico, lá a gir, é uma noite especial, apesar de tudo. Já aconteceu, mas é uma noite especial. Sim, mas nunca aconteceu no dia 24 de Abril de 2024. É uma noite muito especial, porque a Terra já de si é especial, Grândola, não é? Sobretudo nessa noite, e 50 anos depois, é efetivamente um espetáculo, vai ser um espetáculo muito especial, pelo menos para mim, e espero que seja para todos os que lá estiverem a ver e ouvir. Penso que a primeira parte, e agora deixem-me brincar um bocadinho com coisas sérias, a primeira parte é para os velhos, que é comigo, e a segunda parte, depois da meia-noite, é para os miúdos, para os mais novos, vamos dizer assim. Eu espero que os mais novos cheguem mais cedo para ver o que é que os velhos fazem, e os velhos, de certeza absoluta, que vão ouvir aquilo que os mais novos fazem, porque o meu filho tem essa capacidade, faz muito bem o seu trabalho, faz muito bem a música dele, penso que vai levar uma série de companheiros e companheiras que cantam muito bem, e que vão fazer um espetáculo que tem a ver com a data, mas tem a ver também com músicas que ele arranjou. Eu já vi este espetáculo no São Luís, penso que é o mesmo, e é muito bonito, foi um espetáculo muito bonito, eu estava na plateia, não cantei, e foi um espetáculo muito bonito, com muito bons companheiros de canção, da parte deles, gente mais nova, gente mais nova. O que é que mais lhe interessa na música portuguesa atual? Há quem diga, e há provas disso, que atravessamos um bom momento, há muita gente a fazer coisas muito diferentes, coisas muito diferentes, e com uma qualidade, se calhar muito acima do que era a média há uns anos, tecnicamente até, e o Paulo tem trabalhado com muitos desses novos protagonistas, o que é que lhe tem interessado a ouvir? Eu acho que há uma evolução grande e boa, em relação ao que se está a fazer musicalmente em Portugal. Houve um período em que as coisas eram feitas muito à base do computador, o que às vezes não permitia, não permitia um enriquecimento da música, não estou a falar da melodia, mas estou a falar da harmonia. Muitas vezes não permitia isso. Hoje em dia, há gente nova que já vê as coisas de outra forma, e está mais preocupada também com o enriquecimento da canção em si, da música em si, não só da melodia, mas também da harmonia. Confesso que há uns tempos estava preocupado, porque a maior parte do pessoal fazia música harmonicamente muito pobre, o que faz com que fosse isso mesmo, muito pobre, muito pobre. Mas, entretanto, está a aparecer gente, mais gente ainda, a fazer muito boa música em Portugal, e sobretudo, e sobretudo, a cantar, a cantar também, a cantar, há gente maravilhosa aí a cantar. Então vamos ouvir mais uma dessas gente, alguém que lhe faz também uma pergunta. Estiveram juntos há pouco tempo, há pouco mais de um mês, a preparar um momento especial no Festival da Canção, justamente na última edição do Festival da Canção. Olá, Paulo. Daqui Alex Dalva Teixeira. Boa, boa. Antes de mais, foi um prazer enorme ter a oportunidade de conhecer nos ensaios e nas gravações do Festival da Canção. Aprendi muito durante o tempo em que estivemos juntos a conversar, e gostava de poder fazer isso mais vezes. Eu não tenho só uma pergunta, tenho algumas, mas vou tentar ser muito breve. A primeira é como é que explicamos a relação que nós temos com a nossa profissão a pessoas que não a têm, e com o equilíbrio que nós temos entre o compromisso que criamos com a nossa profissão, quando às vezes acontece alguma coisa mais frágil a nível familiar, e temos um compromisso que não podemos cancelar, quando acontece alguma coisa com a nossa família, e nós vamos cantar na mesma, e como é que explicamos isso a alguém que faz parte da nossa vida e que não tem a mesma profissão que nós. Outra pergunta é como é que é possível manteres a tua voz saudável e com o mesmo tipo de impacto durante tantos anos, e também o que é que tu fazes para manteres uma cabeça tão fresca e estar-se tão atualizado e tão presente no aqui e agora, apesar de já teres presenciado várias décadas. Tu viste um Portugal sem democracia e tens assistido a tudo o que se passa no mundo ao longo das últimas décadas. Portanto, qual é o segredo para nos mantermos presentes e atualizados no aqui e no agora? Mais uma vez, foi uma grande honra, um grande prazer estar contigo, espero mesmo que se repita, e um grande abraço. Pera bem, é para, quer dizer, uma série de elogios. Mas também tinha perguntas. Sim, eu não me dou muito bem com elogios, mas enfim, há que os aceitar. O Alex faz um tipo de música que tem a ver com questões antigas dele e da gente dele. O que é que eu quero dizer com isto? Eu digo que a música é para misturar, e sendo decente para misturar é tudo o que eu aprendi com aquilo que ele aprendeu e anda a aprender, o que é bom é nós misturarmos tudo isso, quando tocamos juntos. Das conversas que tivemos, que foram necessariamente poucas, foi muito, foi pouquíssimo tempo. Vamos ver, eu adoro, adoro, aliás, os músicos com quem eu toco, do modo geral, nem 40 anos têm. Trazem-me coisas, trazem-me ensinamentos, que é muito bom se eu estiver desperto para isso, e se tiver vontade que isso aconteça. Portanto, isto também responde um pouco a uma das partes, a uma das perguntas que ele faz, fresco, fresco de cabeça. Ah pá, quer dizer, eu vivo com pessoas, gosto de viver com pessoas, gosto de conversar com as pessoas, acho que este caminho se faz andar para a frente, não se faz parando. Houve mais música nova do que música que já conheço? Do ponto de vista do seu consumo pessoal? Gostava de ouvir, vamos ver, gostava de ouvir. E agora aqui tenho que censurar muito daquilo que a rádio passa, porque não passa. Daquilo que a rádio passa, porque não passa. Há muitos acordos, acho eu, e não sei se estou a ser inconveniente, mas há muitos acordos na música que passa em diversas estações. Muitas vezes eu ouço muita música no carro, e ouço normalmente, quando estou bastante tempo a ouvir uma estação, chego a ouvir às três vezes a mesma música. Portanto, há aqui uns acordos quaisquer e há outras que não se ouvem. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que a divulgação da nova música portuguesa é um caminho difícil, é um caminho difícil para os novos músicos. Mas, eles que não se espantem, porque eu, neste momento, neste momento que eu disse que fiz, não me posso queixar da divulgação que está a ser feita, mas durante muito tempo chegámos ao ponto de haver gente que me vê na rua e pergunta, até você ainda canta. Portanto, estás a ver que é muito complicado, é muito complicado nós falarmos disto tudo e daquilo a que muita gente chama, eu acho que não existe, mas é uma opinião muito própria, que é uma indústria musical. Existem malucos, saudáveis, saudáveis malucos, que gostam muito de música e que continuam a fazer. Portanto, é fazer aquilo que nós gostamos fundamentalmente e há uma palavra, há uma palavra de que eu gosto bastante, penso que posso utilizá-la, é o meu benefício, mas que acho que é essencial, aliás, para tudo na vida, mas neste campo, já que estamos a falar de música, acho que é essencial e muito importante, que é a seriedade. e eu gosto de me dar com gente que leva esta profissão com seriedade, por exemplo. E a tal coisa de que o Alex também falava do compromisso com a profissão versus, ou como é que isso se casa com o compromisso familiar, por exemplo? Eu posso-te dizer que se eu tivesse em determinada altura da minha vida, ou alturas, porque foi mais que uma, se tivesse escolhido o ir para fora de Portugal em vez da família que tinha, provavelmente, eu não sei o que é que seria, não sei no que é que poderia dar, mas se tivesse oportunidade, e preferia sempre, troquei sempre a família pela possível carreira internacional, que é um termo que eu não gosto, mas pronto, mas que pode existir. Portanto, mas também já tive situações em que por uma questão de, não é do trabalho, mas é de comprometimento que já tinha tomado, sei lá, um contrato que é preciso fazer, que já, há muita gente que está à espera que nós possamos ir ao sítio, enfim, trabalhar, cantar, fazer aquilo para que nos, para que já tínhamos combinado. Há até histórias que eu não conto, porque não vale a pena contar, mas há que encontrar um equilíbrio entre a família e o trabalho. O Paulo foi pai pela primeira vez bastante novo, não é? Há 21 anos. Sentia-se preparado? Não, não, nem pouco mais ou menos. Há duas situações, eu digo isto meio de brincadeira, quando nós temos uma vida normal, aquela vida de trabalho que nos permite fazer ou não fazer as coisas, mas com contas, fazendo contas, há duas situações que são muito complicadas e nós, se não tivermos um pouco de loucura, não nos metemos nelas, é comprar uma casa com um empréstimo bancário e ter um filho. Eu tenho essa experiência. Pronto. Qual é que é pior? São as duas iguais e nenhuma é pior. Compromissos diferentes. Nenhuma é pior. Ter um filho é muito bonito, mas, ai Jesus, e agora o que é que eu faço? E como é que vou tratar disto? E está. Pronto, há ali aqueles, aqueles primeiros, aqueles primeiros anos, porque, porque continuo a dizer, nós, nós quando temos, quando temos um filho, as preocupações, boas, más, mas as preocupações são para a vida inteira. A partir do momento que a nossa, no meu caso, sou homem, que a nossa companheira chega à casa e diz assim, estou grávida, pronto, é para a vida inteira. É o princípio de qualquer coisa. Outra. Vamos rapidamente rever a passagem anterior aqui no teatro, justamente a propósito do Quis Saber Quem Sou, o espetáculo com a Estação do Pedro Peni, que se estreia em abril no São Luís, em Lisboa, e que depois vai viajar pelo país, ainda há duas semanas esteve cá a Bárbara Branco, uma das atrizes no elenco. Sim, sim, sim. Foi ela a convidada. Eu não vivi a Revolução. A minha mãe também não a viveu. A minha mãe nasceu no ano da Revolução, portanto, nem dos meus pais eu recebi essa, essa memória e essa, essa herança. Eu com 24 também não sei nada ainda da vida, mas com 14 sabia ainda menos. E a escola, para mim, foi um bocadinho uma porta para o mundo. Só que queria, com aqueles olhos daquela adolescente que quer agarrar o mundo e tem todos os sonhos e quer fazer tudo. Eu não faço ideia do que é que eu faço quando estou a cantar. Não sei as notas, não sei nada, portanto, é tudo muito intuitivo e muito inocente também. Acho que às vezes sou um bocadinho demasiado organizada nas coisas. O que é que é organização em excesso? A letra toda muito direitinha, posso mostrar um bocadinho? A seguir. Sem gatafunhos. O texto é um objeto sagrado. Houve uma altura que eu achei que a televisão era um bocadinho incompatível com, se calhar, a atriz que eu queria ser. Estou indo na televisão e não tens tempo para reagir. Vamos entrarmos, gravar, 3, 2, 1, a ação, faz. Ponto. Somos exatamente iguais aos nossos pais no facto de sonharmos, no facto de amarmos e no facto de muitas vezes não nos permitirmos a ser quem somos. Essa canção da Alice Regina, para mim, fala exatamente sobre isso, sobre percebermos onde é que estão os padrões e fazermos de tudo para os quebrarmos porque esses padrões são prisões também. É frustrante e é duro e é muito difícil essa procura. Mas porque não tem fim. A Bárbara Branco veio ao episódio anterior do teatro a dizer-nos quem é no meio do Quis Saber Quem Sou, a conversa que podem ouvir nas habituais moradas do teatro, Spotify, YouTube, SoundCloud, Google Podcasts e Apple Podcasts. E este é o momento, Paulo, em que eu lhe peço uma sugestão qualquer que queira deixar quem ouve este podcast. Olha, vou deixar uma que vai-me agradar, vai-me agradar bastante. Vocês desculpem de puxar o abraço à minha sardinha, mas a minha filha do meio, eu tenho três filhas, dois filhos e três filhas e a minha filha do meio que está com 20 anos acabou agora o seu curso de letras e é dedicada ao teatro e à produção de teatro e estreia a sua primeira peça enquanto atriz mas também produtora no Chapitou até ao dia 14. A peça chama-se Acordei, portanto, tem a ver com um texto de José Gomes Ferreira mas com música de Lopes Graça e tem textos, são bocados de textos de tanta gente, tanto autor, eu não vou conseguir dizer todos porque não os sei de cor, eles são muitos. Sofia de Mel Breiner, Rui Zinque, sei lá, tantos, tantos, tantos mais, Mário Henrique Leiria, são muitos, são bocadinhos de textos, uns são muito divertidos para ver se as pessoas se riem também um bocado daquilo porque estamos a passar, outros serão mais sérios logicamente, mas pronto e chama-se Acordei, Acordei, e está no Chapitou até dia 14. Já que acabámos por aqui a falar de paternidade, já agora gostava de saber isto na relação de pais que são artistas, músicos, atores, enfim, com os filhos normalmente acontece uma de duas coisas que é ou favorecer de forma mais ou menos direta que os filhos se interessem também por qualquer coisa artística ou pelo contrário tentar muito que os filhos sejam outra coisa porque é uma profissão incerta com muitas frustrações etc. O Paulo é um pai de que equipa neste aspecto? Eu sou um pai de que sei lá, vou dizer uma coisa que toda a gente diz, quer dizer, eu quero é que os meus filhos sejam felizes, não lhes corto nada, antes pelo contrário, apoio às vezes duramente, sou capaz de dizer aquilo que à partida pode parecer uns disparates, há um que se salvou disso maravilhosamente porque filho meu se entra numa vida pública do modo geral é maltratado, do modo geral é maltratado, a prática diz-me isso, mas houve um que se safou disse que até arranjou outro nome para não se saber de que filho de quem é porque esse então é pai e mãe, quer dizer, a mãe é atriz, o pai é cantor, portanto, ele escolheu o nome da Agir e escolheu muito bem porque durante muito tempo ninguém soube de quem aquele era filho e portanto não foi nem favorecido nem desfavorecido por isso. Não, eu sou dos que apoia, dos que apoia, dos que querem que os filhos façam aquilo que gostam de fazer, lá estamos nós incutindo sempre aquele termozinho muito complicado ou não, depende que é a seriedade na profissão. Voltou a ter em algum momento da sua vida vontade de ter uma banda ou um conjunto? Ah, eu de certo modo tenho. Sim, sim, toco, mas é uma coisa com aquela dinâmica. Não, não, é curioso que estás-me a falar nisso porque eu acho que estou a chegar a um ponto, a uma idade em que apetece-me sossegar um bocado mais em determinados aspectos, mas apetece-me sossegar um bocado mais, mas ao mesmo tempo criar uma forma de música, enfim, não direi que seja nova, mas com gente, com outras pessoas em que não seja eu o dono da bola, porque do modo geral olham para mim sempre como o dono da bola e eu gostava de ser mais um no meio de um grupo, vamos ver se consigo, porque às vezes é difícil, mesmo dentro do próprio grupo fica tudo olhar para mim a ver o que é que eu digo e o que é que eu faço, mas gostava, gostava, inclusive eu tenho nome já para isso e tudo, não vou dizer, pode dar tudo em Águas do Bacalhau, mas gostava que sim, a partir do ano que vem talvez faz sentido, este ano é um ano de 50 anos de 25 de Abril, que também pode ser um ano em que eu vá noutra direção enquanto tiver força para ir, mas essa força tem que ser feita, tem que ser feita não, esse projeto tem que ser feito com gente que entenda, mas que também diga de sua justiça, não é ficar tudo à espera que eu faça que eu diga qualquer coisa. acho que sim, acho que vou conseguir e que vai-me dar algum prazer, enquanto tiver força para fazer, enquanto olha, enquanto andar aí, acho que sim. Então, última coisa, e este pode ser um exercício fantasioso, com quem é que gostaria de formar uma banda? E pode, vale, pessoas que já morreram, vale o mundo inteiro? quer dizer, como o ídolo, como o ídolo, eu tenho um ídolo guitarrista chamado Pat Matini, se conseguisse tocar com ele, já não era mau, já nem era formar uma banda, era tocar com ele. Portanto, acho que podemos ficar para aí, mas há muito boa gente em Portugal mesmo, malta com quem eu toco, e pronto, e será com esse, tenho umas ideias, tenho uns nomes na cabeça, agora vamos ver se eles têm disponibilidade mental, e não só para isso. Paulo Carvalho, muito obrigada por ter vindo ao podcast do Dona Maria Socorro. Ora, obrigado sou eu, obrigado sou eu, foi uma boa conversa, eu gosto de conversar, e sobretudo, e sobretudo, quando as conversas são assim, de um lado para o outro, as conversas corretas são assim, tu falas, eu ouço, eu ouço, eu falo e tu ouves, muito obrigado, e força. Obrigada por ter ouvido e falado, neste mês de Abril trazemos ao Teatro conversas que rimam de forma mais ou menos literal com a Revolução, esta foi a primeira, voltamos daqui a 15 dias, como habitual, até lá, sigam, subscrevam, acompanhem o podcast do Dona Maria Segunda no Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple Podcasts e Google Podcasts, até daqui a 15 dias. e aí, e aí,